Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bacchini e hoje a gente vai testar as novidades da Avon Gente, eles lançaram uma nova base, uma nova caneta de sobrancelhas que eu estou no chão Porque é muito incrível E eu também recebi, ai, o lipgloss azul E uma paleta de toppers É topper de sombra, duocrome, monocrome, várias cromes Eu tô alucinada, eu não sei que maquiagem a gente vai fazer ainda, mas vai ficar incrível, então vamos Vou começar fazendo a minha pele com a nova base Power Stay 3 em 1 da Avon Essa daqui é a evolução da base 3 em 1 que a Avon já tinha E agora essa fórmula entra com 18 horas de duração Ela ainda tem todos os benefícios da base anterior Ela uniformiza a pele, ela não craquela, ela não vinga, deixa a pele super linda Dá pra você aplicar com esponja, que fica linda a pele Deixa um acabamento natural, vocês vão ver E ela tem uma tecnologia exclusiva da Avon, que chama Fresh Complex Que deixa a tua pele bem confortável o dia inteiro Então você vai vestir ela o dia inteiro e você não vai sentir que você tá de base Isso é muito incrível Tem coisa melhor que estar maquiada, mas não sentir que está maquiada Então, vamos lá Eu vou usar com a esponjinha que vem no produto mesmo E eu vou aplicando ela, dando batidinhas E eu vou dando uma leve, ó, puxadinha assim pro lado Que é pra distribuir o produto A cobertura, ela é super leve Acabamento de pele natural, riquíssima E imagina 16 horas de duração Tipo, você pode ir pra apocalipse, zumbi com essa base Que vai durar E eu sei que assim, muitas vezes a gente não usa as 18 horas, né De duração que os produtos prometem na nossa maquiagem Que a gente não fica 18 horas maquiada Mas é muito bom ter essa garantia de que Ai, vai durar 18 horas Porque você sabe que vai durar as 10 que você vai usar Nossa, essa base é muito bonita na vida real Vamos ver como ela fica no 4K Tenho certeza que ela vai ficar bonita no 4K Porque ela é muito bonita na vida real É tipo assim, sabe aquele nível de base de 500 reais? É isso Eu apliquei ela em toda a minha pele Olha esse acabamento, clã E eu tô dando uma segunda camada dela Porque ela é construível Onde eu acho que eu preciso de um pouquinho de mais cobertura E ela é uma base que você não precisa assentar com pó Se você não quiser Mas você pode assentar com pó Porque ela se comporta muito perfeitamente na sua pele Olha essa pele de milhões Ah não E ela é muito amiga de usuário Porque você aplica e ela esfuma E ela já fica linda E você não fica preocupada Ah, se eu passei base certa aqui Se eu passei base certa ali Tá vendo que ela tá toda Bonita e uniforme Sabe? Isso é amorzinho A promessa dessa base é Agir como base Como corretivo E ainda dar uma finalizada com o pó Ela ainda não secou na minha pele Mas eu amei esse acabamento luminoso que ela me deu Por favor, não seque Fique assim Eu quero assim Vamos esperar ela secar E enquanto ela tá secando aqui Eu vou usar a caneta Power Stay Que é a nova caneta de sobrancelhas da Avon Isso aqui é uma obra de arte Ela é uma caneta Tipo com ponta de caneta de delineador Tá vendo? Ela é super fácil de usar Ela não borra Não transfere Não esfarela E você pode também ir pro Apocalipse Zumbi com ela Porque ela tem duração de até 18 horas Ou seja Ainda vai durar mais do que a base Que já dura muito Ah, importante dizer A base Power Stay vem em 20 cores Que atendem todos os tons de pele brasileira E a canetinha vem em 3 cores A que eu tô usando agora É a castanho escuro A base aqui eu usei É a 110F Que eu achei que ficou perfeita E aí harmonizou a pele do meu rosto com o meu pescoço Vou começar A escovinha é uma escovinha de silicone Que é lendária Agora eu só quero escovinhas assim, ó Tá vendo que ela não é normal? Tipo de cerda, de pelo Ela é silicone, olha isso E aí eu vou preencher a sobrancelha E ela dá pra você dar aquele acabamento natural versátil Assim, ou você preencher a sobrancelha bastante Pra ela ficar bem MC Mirella Bem preenchida Eu tô desenhando alguns pelos E aí eu vou vir com o lado da borrachinha E esfumando Gente, parece que a borrachinha Ela passa um negócio na sua sobrancelha Que ela fica no lugar E fica Ó Super natural Aí agora eu vou preencher aqui onde eu raspei Hehehe E agora aqui é a hora que a caneta vem com tudo Tá vendo? Que ela preencheu Eu consegui desenhar uma sobrancelha nova Onde não tinha Vou fazer do outro lado E a gente volta pra terminar a pele Gente, eu vou usar o corretivo E eu vou usar o Power Stay 18 horas Também 18 horas Gente, essa maquiagem não vai sair Eu vou dormir igual as famosas dormem assim E aí eu não vou estragar minha maquiagem Amanhã eu vou acordar maquiada Mentira, não faz isso não Aqui a base deu uma acumuladinha Mas é muito normal acumular Mas olha aqui embaixo Nas olheiras Ela não acumulou nada Isso é muito incrível Eu vou usar esse corretivo aqui Porque eu quero fazer uma base bem feita Assim, bem marcada mesmo Aí eu tô usando o corretivo como base de sombra E eu acho que eu vou usar ele pra dar uma iluminadinha aqui também Vou deixar ele um tempinho aqui Que daí ele fica mais poderoso Mais cremosão assim Sabe aquele truque de deixar o corretivo Assentar um pouquinho Pra dar mais cobertura Então, eu vou fazer aqui Eu vou só espalhar ele com o pincel Depois eu dou o acabamento com a esponjinha Nossa, que de... Nossa, deu uma mega iluminada aqui Ai, agora eu queria passar mais dele Mas a pele tá tão bonita Que eu não queria, sabe E aí aqui nesse centrinho Eu vou usar o 135N Pra dar uma neutralizada na minha olheira Preparem-se Porque eu vou tomar uma chinelada Ah, o esmalte que eu tô usando Ai, mano Tô muito Dona Avon Dona Avon, muito obrigada por patrocinar esse vídeo E acreditar no meu trabalho Eu pintei minhas unhas Com esse esmalte aqui Que é dessa linha Crushed Crystals Esse é o Flamingo Vibe Mas tem outras cores muito bonitas, ó Todas essas cores aqui são Ele é muito bonito porque ele tem brilho Só que ele é meio fosco E aí o brilho grita Se você quiser deixar ele mais brilhoso ainda Você pode passar um top coat Uma camada de brilho aqui por cima Mas eu gosto dele fosco assim Eu amo esse esmalte Amo quando eles lançam novas cores, inclusive Blush cremoso Tenho três cores aqui Essa daqui é a framboesa E vocês sabem que eu gosto Muito dessa cor Tenho rosa E tenho o malva O malva é muito bonito também Acho que eu vou começar pelo malva Vamos começar pelo malva Porque o que eu queria mesmo era atacar o framboesa Ai, socorro Ainda bem que eu comecei pelo malva A chinela dela já veio Eu vou depositar a cor primeiro E depois eu esfumo a borda Ai, vou passar aqui também Não consigo Gente, vocês sabem que eu tenho um probleminha E eu tenho que passar blush na cara toda Esse blush ele é bem translúcido É uma fórmula bem fácil de trabalhar Porque ela não te dá uma chinelada, sabe? Você consegue vir trabalhando com ela Bem bonita Vamos testar o framboesa? Assim, só um pouquinho Ai, meu Deus Esse sim Ai, olha isso Calma, eu vou esfumar Eu vou limpar o pincel e esfumar Porque esse blush é muito pigmentado Ai, ficou lindo Vocês, meu Deus Querem parar de passar blush Ai, meu Deus Eu amo passar blush Mas é de dias, né? Às vezes eu amo passar iluminador Às vezes eu amo passar o blush Eu vou selar essa pele E pra isso eu vou usar o pó compacto facial mate Eu vou usar ele com bastante cuidado Assim, parcimônia nesse pó Porque eu não quero tirar esse efeito bonito da base Eu só quero dar uma selada Esse cachorro doido E aí, nas minhas áreas de probleminha Que é aqui Eu vou vir com a esponja pressionando Agora os olhos Gente, eu vou começar com este lápis maravilhoso Que é o Glimmer... Glimmer Stick Nossa, ele é muito bonito Vocês vão ver Tem um azul ali que, nossa Vai entrar para os meus top lápis Que é muito bonito Eu vou começar aqui E aí, eu vou pegar um pincel E vou sair com ele aqui Mas vou sair esfumando Vou passar mais um pouquinho E esfumar mais Nossa, ele é muito bonito Agora eu vou acertar o outro olho, né? Pra gente fazer igual Tipo, pra mesma direção Será que tá reto? Reto não Tipo, igual Ai, eu tô engrossando um lado E daí engrossando o outro E daí engrossando o outro Vai virar, tipo, maquiagem de cinema Já, já Não, sério Eu vou parar Vou parar Diz a carinha aumentando O delineador Agora eu vou vir aqui do começo Vou ligar, né? E vou dar um talentinho aqui na base Pra ficar mais brilhoso Que eu quero um degradêzão mesmo Nossa, tá muito bonito Vou fazer igual do outro lado Esse aqui que a gente usou É o Trabalhada no Turquesa Agora eu vou pegar o meu favorito Que é o Princesa Diana Ah, ele é muito lindo A gente vai fazer assim, ó Cut crease Só que no talentinho aqui, ó Cut crease não tem que ser difícil Ainda mais quando você tem a coisa certa, sabe? Pra fazer a ferramenta certa E aí eu vou além Eu vou além, gente Eu vou usar o outro lápis Que também é muito bonito Vou usar todos os lápis Sua Alteza Real Hum, tutupão Ó Lindo, maravilhoso E eu vou usar ele aqui, ó Pra definir o cut crease, ó Na minha pele não aparece muito Mas em peles mais escuras Ele fica tudo E eu vou usar ele aqui também No cantinho interno, ó No cantinho interno, não Nessa linha d'água aqui, ó Pintar esse negócio aqui todinho Tudo bom? Nossa, ele é muito bonito Olha isso Ah, não Vou fazer o outro olho Agora vamos pra paleta Que eu tava muito animada pra usar Ela tem três cores Com brilho multidimensionais Aqui eu escolhi usar Aqui é essa aqui Que é a Electricity Essa aqui Essa fórmula Ela é um pouquinho mais dura Porque é pra você construir A intensidade que você quiser Então a primeira vez que você passar Ela vai ficar Brilhante E intensa Mas aí você vem Passa mais uma vez E aí ela vai ficar mais brilhante Mais intensa E aí você pode construir Até aonde você quiser Como eu sou Karen Bachini Aqui é a Faculdade de Cinema Construi bastante E aí eu decidi passar um pouquinho Aqui também, ó Mas aí aqui eu não cheguei a construir Eu cheguei Deixei só pra dar um brilhinho mesmo Olha que lindo Pera Nossa, esse verde é lindo Essa paleta tem um azul Mas o verde, gente O verde é Falei Nossa, fechou esse verde Agora, vamos dificultar ainda mais? Vamos! Caneta delinhadora Essa caneta aqui, gente É 24 horas de duração Ou seja Eu vou ter que ficar maquiada Por bastante tempo Vou testar isso aqui Vou bem pertinho dos cílios E aí eu vou ligar Fazendo um pouquinho mais grosso aqui Obra de arte Vou finalizar Essa aqui dá bastante volume Ela tem um aplicador bem grandão, ó Que vai entregar bastante produto E ela não é do tipo que entrega volume Pata de aranha, não Ela entrega volume e definição, ó Nossa, parece até cílios postiços De tão arrumadinho que ficou Olha aqui Meu Deus Uma camada, hein Estou me sentindo Uma fada controlada Vou usar o glow on highlighter Eu vou usar o rosa Porque eu sou ousada E aí ele vai dar mais um glow no blush Aqui também Lindo Ó E a pele, gente A pele Nossa, esse iluminador é muito bonito Ele é um dourado assim Aí fica rosa às vezes Ou ele é um rosa e fica dourado Não sei, não sei Tem cores que não dá pra descrever Eu vou usar um batom mais nada Porque a gente quer jogar aquele gloss Então eu vou usar esse aqui Que é o lip paint E eu vou usar ele assim, ó Boca cica Meu Deus Esfumadinho, ó Só pra dar uma uniformizadinha na boca E agora a gente vai pro gloss Que eu tô muito ansiosa pra usar O lip gloss Qual é a cor, gente? Ah, ó O batom foi o nude delicado Ele é bem nude, bem delicado mesmo Assim Acertaram no nome Total E esse gloss que eu vou usar É o brilho holoshine Olha isso Ele não é aquele azulão Ele é uma cor que você pode usar Até no dia a dia Eu usaria esse gloss, sinceramente Nossa, ele é lindo Gente, nossa make está pronta Foi muito fácil de fazer esse cut com os lápis, né? Eu fiquei bem impressionada, assim, com tudo Gostei muito da base Gostei muito do jeito que ela tá na minha pele Ela tá bem na onda que eu tô gostando agora De uma base, assim, mais natural Com um glow natural, sabe? Que tem cara de ser pele hidratada Pele de bonita Pele de ricaça Também gostei muito do lápis de sobrancelhas Que preencheu meu sobrancelho E preencheu aqui o rabinho também Que é difícil, né? Não é todo lápis que preenche ali E fica igual sobrancelha Então eu gostei dele Que ele dá aquele efeito mais Nada aqui Tipo, mais delicado mesmo E eu gostei que ele também preenche bastante Onde você precisa Eu amei aquela escovinha no rabinho dele Que é muito incrível Porque é uma escovinha de silicone E ela já deixa o pelo penteado Como se eu tivesse feito uma escova no meu pelo Sei lá Ela tem uma magia nela É o tipo de coisa que a gente não precisa entender A gente só precisa apreciar Lindo e maravilhoso Eu tô impressionada com esse gloss Assim, eu tava bem ansiosa pra testar ele Na verdade E fiquei muito feliz Que tive essa oportunidade Bom, a maquiagem está pronta Eu espero que vocês tenham gostado Conta aí pra mim nos comentários Qual foi a parte que você mais gostou Qual produto, assim, que você não trocaria Que você precisa comprar agora E é isso Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo E muito obrigada, dona Avon Um beijo E até lá